Olá, como vai? Deus abençoe você. Que alegria que você está aqui conosco hoje. E eu sei que o fato de você procurar este canal é por sentir a necessidade de uma proteção espiritual, não é verdade? E sejamos honestos, quem melhor pode trazer proteção espiritual para cada um de nós, para você, que não seja o seu anjo da guarda? Você já pensou nele? Então, faça agora um momento de conexão entre você e o seu anjo da guarda. Agora, vamos devagarzinho rezar a oração dele, mas devagar mesmo, pedindo que nesta oração lenta que a gente vai fazer, eu vou falar frase por frase e você vai até, se você quiser, você pode até repetir, mas feche os olhos e sinta o abraço que você vai receber agora do seu anjo da guarda. Você vai sentir agora a proteção, você vai sentir até, quem sabe, as suas asas te encobrindo, te protegendo de todo mal, seja ele físico, real, físico ou o mal espiritual. Que ele te recubra com as suas asas e te proteja com o seu escudo. Amém? Então, vamos lá, devagarzinho, diga comigo, repita comigo. Sinta agora o seu anjo perto de você. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo da guarda, rogai por nós e a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Santo anjo da guarda, rogai por nós. Filho e Espírito Santo, Amém. 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 Amém.